Para mim é fantástico, é fantástico, os resultados são imensos. De melhoria desde depressão, de melhoria desde bem-estar, de autoconfiança em situações de gestante, por exemplo. Duas, na verdade, que eu venho acompanhando e já com complicações na gestação. Mas o fato de você trazer essa calmaria, essa tranquilidade, essa paz através da técnica já muda totalmente. E não está mudando somente o estado da mãe, está mudando o estado do bebê lá no ventre que recebe toda essa carga emocional da mãe. Eu vejo isso assim como uma coisa muito... é fantástico saber que você pode promover esse bem-estar para uma mãe. E ele já está chegando lá nesse bebê. Esse bebê já está sendo beneficiado por isso. E já vai chegar num outro nível, com muito menos problemas, com muito menos trauma, com muito menos coisas para resolver do que se não estivesse passando pelo processo. Então, a equipe para mim está linda demais. Eu digo que eu sou apaixonada pela técnica. Só quero continuar usando, usando, porque ela vem me abrindo não novas oportunidades. Ela vem me abrindo portais. É muito grande.